Onde está o mandamento para o sábado no Novo Testamento? Quando fazemos essa pergunta aos adventistas do sétimo dia, um dos argumentos usados é o texto de Lucas 23, versos 54 a 56, que diz assim Lucas 23, versos 54 E aí argumentam os adventistas que as mulheres guardaram o sábado depois da morte de Jesus. Logo, o sábado ainda é válido na Nova Aliança. Mas será que essa passagem é prova de que o sábado deve ser guardado na Nova Aliança? Bem, temos que entender que essas mulheres eram judias e ainda tinham em mente a lei dada por intermédio de Moisés. Elas não guardavam só o sábado. Elas ainda observavam os costumes e os rituais da lei. Por exemplo, 50 dias depois da morte de Jesus, os discípulos estavam observando a festa de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versos 1 Uma festa judaica que os adventistas não observam. Outro exemplo é quando Pedro voltou da casa de Cornélio e foi criticado pelos irmãos de fé por ter entrado na casa de homens incircuncisos e ter comido com eles. Vejamos. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Atos capítulo 11, versos 2 e 3 Se os apóstolos ainda não percebiam que a circuncisão, que assim como o sábado era sinal da antiga aliança, não tinha mais valor algum, como esperar que as mulheres viessem a entender um dia depois da morte de Jesus que a guarda do sábado era uma ordenança do antigo conserto? O Novo Testamento não dá nenhuma indicação de que se tenha pedido aos judeus que abandonassem imediatamente as práticas da lei. Prova disso foi o grande debate em Atos capítulo 15 sobre o que se deveria guardar da lei dada por intermédio de Moisés. Eles não abandonaram os costumes da lei de imediato. Foi um processo, à medida que o Espírito Santo ia ensinando aos apóstolos acerca da doutrina de Cristo. Nos Evangelhos, não encontramos Jesus abolindo a circuncisão. Paulo, através do Espírito Santo, é que aboliu, conforme Gálatas capítulo 5, versos 6, assim como aboliu o sábado, conforme Gálatas capítulo 4, versos 9 a 11, e Colossenses capítulo 2, versos 14 a 17. O argumento adventista é que Lucas escreveu o livro décadas depois da ressurreição de Jesus e relatou que o sábado ainda estava sendo observado pelas mulheres. Bem, Lucas não relatou só a observância do sábado. Lucas também relatou outros preceitos da lei, como a circuncisão de Jesus, os dias de purificação cumpridos por Maria e José, a oferta de sacrifício de duas rolas ou dois pombinhos. Vejamos. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Lucas capítulo 2, versos 21 a 24. Lucas também relatou que José e Maria observavam a Páscoa. Vejamos. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa, conforme o costume. Lucas capítulo 2, versos 41 e 42. Ou seja, tudo isso Lucas relatou décadas depois. Será que porque ele relatou temos que circuncidar, oferecer sacrifício, observar a Páscoa? Observar esses preceitos que inclusive os adventistas não observam? Lógico que não. E por que Lucas relatou tudo isso? Porque esses textos são textos narrativos. Lucas está escrevendo o livro décadas depois, contando a história. Não são textos normativos, quando é um mandamento para a igreja. Portanto, Lucas 23, versos 54 a 56, é um texto narrativo. Usar essa passagem para ensinar que a guarda do sábado está em vigor, é mais um exemplo de texto descontextualizado usado pelo adventismo. CIDADE NO BRASIL